Olá amigos da internet do Portal CV, hoje bata um papo com o vereador Rodrigo, líder do prefeito na Câmara Municipal, que vai estar prestando conta do seu trabalho, na sua gestão. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Johnny. Obrigado pelo convite e a gente está aqui prestando esclarecimentos para todos os municípios e a população de Campinho Verde. Hoje estamos aqui em frente à escolinha do Gilma Teixeira, que tanto se falou, quantos anos ficou aberta. Hoje eu venho agradecer, agradecer a gestão doutor Helder e Alain por algumas indicações que a gente faz. Então a hora de cobrar a gente cobra, então a gente também vem agradecer. Quero agradecer a indicação que a gente fez vários ofícios, pedindo fechamento da escola com o muro. Hoje está aí, é uma realidade, foi feito. Começou essa semana a construção de um parquinho, que também foi um pedido meu. Então a gente pediu esse parquinho, que quando ela começar a funcionar, vai estar em condições de atender as crianças. Então a gente já iniciou as obras essa semana. Então quero agradecer mais uma vez o doutor Helder e Alain por atender os nossos pedidos, que a gente cobre. Então a gente também tem que agradecer o recapiamento das ruas, né? Avenida 21. E as demais que vão ainda ser recapiadas aqui no bairro Gilma Teixeira e outras novidades. Então hoje eu venho aqui para agradecer a essas reivindicações que a gente foi atendido. Você como vereador, como é que você avalia as obras que foram feitas aqui? O muro é de qualidade? Muito bom. É assim, a empresa que ganhou licitação, eu acompanhei de perto, porque é próximo à minha residência, né? Muito bem feito, material de qualidade, pedreiros bons, tanto é que quem quer me passar aqui pode estar vendo que ficou um serviço de qualidade. Bom, a gente continua as nossas visitas, dessa vez estamos aqui na 16 com a 23. Uma grande obra que acontece aqui, indicação do vereador Rodriguinho. Explicar para as pessoas, o que é uma indicação, Rodrigo? Você que fez essa indicação, explica para as pessoas o que o vereador faz, além de legislar, também faz indicar obras, não é isso? Isso, John, é uma ótima pergunta. Esclarecer para o pessoal. A gente vê as reivindicações dos moradores, comerciantes do local, igual aqui todo mundo sabe do problema que tinha com a água, né? Que parava nas esquinas e escoava. Então vem até nós os questionamentos e a gente indica para o prefeito. E mais uma vez estou aqui para agradecer por atender essa reivindicação minha, juntamente com os moradores e os comerciantes desse local. É uma reivindicação que foi feita há um bom tempo já, mas a gente quer agradecer por ser atendido e a gente estar aqui presente aqui na obra. Foi feita uma belíssima obra, bem estruturada. Então eu venho aqui em nome de todos os comerciantes deste local, dos moradores, agradecer. Agradecer porque a gente cobra, então quando temos que agradecer também, quando aí somos atendidos. É o que eu te disse, John, a gente faz as reivindicações através dos munícipes, né? Vem até nós e a gente indica para o prefeito que está na gestão hoje, a gente indica para ele o que ele pode estar fazendo. E graças a Deus a gente, vivendo este um novo tempo, estamos sendo sempre atendidos pela gestão de acordo com o que pode ser feito. Qual a avaliação que você faz dessa proximidade com o prefeito? Tem sido boa? Tem atendido os pedidos? Sim, John, a gente é... eu sou vereador de primeiro mandato, né? Mas graças a Deus a gente fica muito feliz de estar fazendo parte dessa nova gestão, um novo tempo. Acredito eu que o pessoal está vendo a população que nunca teve uma aproximação tão grande do executivo com o legislativo. E a gente não está também no legislativo para passar a mão na cabeça, não. A gente está para cobrar e se o serviço está saindo, se está se resolvendo, eu acho que é um grupo. Tanto quanto os vereadores trabalhando, o executivo, também os secretários. Então nós somos um conjunto. E o mais importante, ouvir a população. Que eles realmente sabem o que é necessário para atender seus anseios. Então é uma gestão transparente, que a gente até está aqui para mostrar isso. Que isso é que a gente faz a indicação, mas é um pedido dos nossos munícipes. Então eu acho que é a transparência. Aproveitar que nós estamos aqui neste sábado, vamos agora no estádio para mostrar mais uma indicação sua, não é isso? Isso, vamos lá. Vamos lá na Copinha Nacional. Bom pessoal, dessa vez nós estamos no estádio municipal de Quinticambe Verde, doutor Afonso Celso Faria, onde acontece a Copa Nacional de Futebol de Base. Estou com o vereador Rodrigo. Bom, vereador, conta para nós como é que foi o surgimento dessa Copa que veio para a cidade aqui. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a quem nos assiste. Então, Johnny, essa Copa é a Copa Nacional de Futebol de Base. A gente tem aqui a participação do nosso pai de atleta Donalds, que nos procurou o ano passado, falando sobre essa Copa, que ela acontecia em vários locais do estado de São Paulo, Goiás, e em Minas ainda não tinha acontecido. E através dela a gente veio a conhecer o Osmar e a sua parceira, para estar conversando, fomos ouvidos pelo doutor Hélder, pelo Alain e o nosso secretário de esportes, Leomar, que de prontidão o doutor Hélder já gostou da ideia e está aí hoje acontecendo essa Copa, que foi um sucesso para a economia da cidade. Não só para todos os atletas, como a participação que nunca tivemos visto na nossa cidade, né? As categorias de base, com olheiros de vários times nacionais aqui presentes. E também movimentou bastante a economia da nossa cidade, como padarias, supermercados e outros. Então a gente aqui só quer agradecer mesmo, agradecer pelo sucesso, e que essa parceria firme, por vários e vários anos aí, depende da gente, do nosso executivo, agradecer mesmo de coração o nosso grande secretário, Leomar, que carregou esse evento nas costas aí. Foi um sucesso. Lógico que tem algumas falhas, mas com certeza nos anos seguintes vamos contornar isso aí. Osmar, conta pra gente como é que foi poder participar aqui na cidade, você como organizador. Foi muito bom. A cidade recebeu bem o evento. A população, o pessoal que trabalha, ajudou bastante. Então se torna uma coisa boa de trabalhar. As cozinheiras lá embaixo, de parabéns, trabalhou. Aqui o nosso secretário parceiro, toda a equipe de trabalho dele ajudou muito, certo? E a cidade acolheu. E aí foi fácil. A gente trouxe o pessoal pra jogar. Temos aqui mil atletas jogando, 20 jogos por dia. Começava às 6 da manhã e ia até meia-noite, entendeu? E tem isso aí. Tem eu que faço uma parte, tem a Miriam que faz a outra parte, que corre atrás disso, atrás da cozinha, corre pra lá, corre. Tem uma engrenagem funcionando, graças a Deus a nossa engrenagem funciona. A nossa engrenagem funciona e a engrenagem da prefeitura funciona. E tá acontecendo um grande sucesso. Esperamos, nos anos seguintes, cada vez mais melhorando e trazendo melhores equipes, acertando os detalhes que algumas falham, pra daqui a uns anos ser a das melhores competições que tem aqui em Minas Gerais. Quantas cidades participaram, sabe, de cabeça aí? As atletas foram mais de mil. 18 cidades participando. Nós temos 5 estados, começando lá de cima, Tocantins, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso. Então é isso. Isso aí porque tem muitas equipes que queriam vir, não estão sendo. Mas o ano que vem, nós vamos trabalhar pra trazer outras equipes e também trazer duas, três equipes internacionais. Qual que é o resultado dessa Copa? Alguns atletas se destacaram? Sim, Johnny. A gente soube aqui através do nosso secretário, que tem, igual eu disse, vários oleiros aqui de grandes equipes nacionais, né? Tivemos a felicidade de ser alguns atletas aqui selecionados, inclusive amanhã, tá indo em viagem para o clube atlético, fazer uma semana de teste. Já é um resultado da Copinha Nacional de Futebol de Base. E dizer que as coisas acontecem com o grupo. É uma união que faz acontecer. Graças a essa gestão transparente, um novo tempo, que a gente ouviu um pai de um atleta, graças a Deus a gente ouviu ele e sentamos e conversamos e conseguimos trazer essa grande competição. Eu fico muito feliz de fazer parte deste evento. E com certeza, vários e vários anos aí, promete, igual o Osmar falou, Creio eu que nós vamos ter grandes competições aí pela frente. Só agradecimento mesmo, agradecer novamente ao secretário Leomar e todos os atletas que participaram, as equipes, seus treinadores, desde as meninas da cozinha até o porteiro aqui do estádio. Muito obrigado de coração e obrigado à gestão doutor Elder e Alain.